Boa, gente! Boa! Boa, muito tempo. Boa! Boa. Boa! 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 bom join bom 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 Boa noite! Boa noite! Eu não quero... Não mudar a sua moto. A circunstância não muda a sua moto. Boa noite! Ele está bem alto! Ele não quer que a circunstância afete a gordura do pão. Mesmo na água, tem que manter a gordura do pão. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! E que é essa, mano? Boa noite! 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 Eita, o Ricardo agora vai tomar a garrafa de risco sozinho. Oxe, esse embriado. Tira ele, tira ele. Não, não pegou a aula. Aí, o cara pegou o lanche. Tá com o dedão empurrando. Eita, o cara pegou o lanche. O cara pegou o lanche.